Utensílios domésticos e para escritório, brinquedos, roupas, material de aviamento e retalhos, tudo a preços bem acessíveis. Este é o Bazar da Combento, que acontece na sede da instituição no bairro Maitá de Cima, em Tubarão. Os produtos são seminovos e foram doados pela comunidade à entidade. O dinheiro arrecadado será utilizado na manutenção da Combento. Quem quiser ajudar, o bazar é aberto à comunidade e funciona até às 5 horas da tarde. Além do bazar, a Combento realiza neste sábado a terceira mostra cultural. As apresentações de música, dança, capoeira, boi de mamão, judô, artesanato e programa aprendiz, têm início às 9 horas da manhã e seguem até às 5 da tarde, também na sede da instituição.